Bom dia pessoal, novamente estamos aqui para postar mais um vídeo para vocês, mostrar como é que se faz aquele suporte de toalha, que a gente usa no banheiro, que a gente acontece com o tempo quebrar, com o tempo de uso, a gente acaba perdendo aquele suporte de toalha, que é o canto. E hoje nós vamos criar um suportezinho super caseiro, aquele suporte que você pode fazer com material reciclável, um pedaço de canto desse aqui, que você pode ter em casa, às vezes você não usa mais ele. E hoje nós vamos mostrar para vocês o passo a passo de como criar um suporte de toalha, aquele suporte que a gente estende a toalha, tá bom? Então vamos mostrar para vocês o passo a passo, como é que se faz. Então, inscreva no nosso canal, dá um joinha, E vamos que vamos que tem muito serviço para frente, e desce também. Roda a vieira. E aí pessoal, estamos de volta. Mostrar para vocês que hoje, nós vamos fazer um suporte de toalha. Essa toalha que vocês usam para tomar banho, entendeu? Para se enxugar, que às vezes a gente tem situações que a gente tem que improvisar. Infelizmente, o caso aqui de uma cliente, ela colocou só um prego mesmo, para servir como um apoio de estender a toalha no banheiro. Como vocês estão vendo aqui, ó. E hoje, nós vamos fazer esse novo suporte de toalha. Com material caseiro, que você pode ter na sua casa, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês, o passo a passo, como é que a gente cria um suporte de toalha. Ok? Pronto pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, a parte do segredo da coisa. A gente vamos aqui, a gente pega, ó. A gente aqui, e aí a gente faz esse esquema aqui, ó. A gente se enxerra aí, né? Desse jeito aqui, ó. Se vocês estão subiando, vocês estão subiando. O importante é vocês a ver se essa parte aqui, ó. Você corta, enxerra, uma serrazinha de, que é a gente que enxerra metal, um arcozinho de serra. Aí você pega e faz esse esquema aqui, ó. Depois que você fizer esse esquema aqui, aí nós vamos fazer este daqui, ó. Vamos pegar, e nós vamos serra aqui, esse aqui. Você pega, ó. Vendo aqui, você vai, faz isso aqui, ó. Marca, vira, você, vem aqui. Depois de você ter feito isso aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Depois que você ter feito isso aqui, né. Aí a gente vamos no fogão, nós vamos aquecer essa parte aqui, e nós vamos fazer esse esquema aqui. Você pega, aí a gente furou um buraco aqui, e a gente furou outro buraco aqui, e não. Aí a gente vamos aqui, ó, essa parte aqui que nós cortamos, e nós faz esse esquema aqui, ó. Certo? Então já já vou mostrar pra vocês como é que a gente aquece essa peça aqui, pra ele ficar da maneira que a gente vai usar, tá bom? Pronto, pessoal. Fugão aceso. Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Ó. Aí vamos esquentar aquela parte que nós fizemos, né. Que a gente que eu mostrei pra vocês, né. Que a gente encerrando. nós vamos esquentar ela. Aqui, ó. Ah, mas Davi vai ficar quente? Vai. Aí vai ficar, ó. A gente vai ver esse esquema aqui, ó. Você pega, ó. Tá vendo aqui, ó. Não sei se vocês estão dando pra enxergar. Ó. Uma sede da coisa. Com a caixa de fósforo, você vai, ó. Aqui. Aí depois a gente vai furar um buraco aqui e nós vamos furar o buraco aqui. Então vamos tirar essa rebarba aqui que ficou. Vamos, pessoal. Aqui está, ó. o suporte já pronto. Ó. Vocês têm que aquela faixa lá que eu mostrei, ó. Com a serra. Você vai no fogão qualquer fogo que você fizer você dá uma esquentada nele. Mas primeiramente, pessoal, a gente tem que fazer aquela faixa lá que eu mostrei pra vocês. A gente tem que cerrar ele no meio. e usar com a temperatura elevada de um fogo. Um fogo de fogão é você fazer esse esquema aqui, ó. Faz um furo, outro furo aqui, ó. Do mesmo jeito dessa parte aqui. Tá certo? Então vamos mostrar pra vocês a instalação. Já estamos de volta. Como vocês aqui estão vendo, Vamos usar esses quatro parafusos aqui com poca. Tá bom? Com ruelas. Poca não, com ruelas. Essa é a vena aqui. Assim. Com a ajuda de uma furadeira nós vamos começar a estalar. Muito, muita atenção. Se vai colocando o parafuso. aí. Você colocou o primeiro, você colocou o outro aqui. Aqui. você vai fazendo o mesmo do segmento do outro lado aqui, ó. Você vai colocando primeiro parafuso no local. Vocês aqui estão acompanhando. Aí colocamos o primeiro parafuso no local. parafuso no local. parafuso no local. parafuso no local. Pronto, pessoal. Estamos de volta. Depois que já está nada, ó. Vou mostrar para vocês o resultado final. Aqui ele, ó. Suporte de toalha. Tá bom? E... Aqui... Você pega a toalha. Aí você vai... Você vai colocar... Coloca a toalha estendendo. Daqui da maneira aqui, pessoal. Daqui da maneira aqui, ó. Aí, ó. É isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Tá bom? E... Dá aquele joinha. Se inscreva no nosso canal aqui embaixo, ó. Vamos e vamos dos mundos no inscrito. E assim que aparecer mais dicas, mais serviços, mais ideia, a gente posta aqui. Ok? Então, nós estamos encerrando por hoje. Então, é isso aqui, pessoal. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Tchau, tchau.